Já tô animada, deixa esse like nesse vídeo Do you think you're better? Você pensa que é melhor sozinho, mas não é Porque todo mundo precisa de alguém E eu preciso de acidificante Do you think you're better? Pessoas que tem cabelo poroso, levanta a mão Uuuuh! Olá! Pessoas brilhosas, Andy, Malemolente, sejam bem-vindos de volta Welcome back to meu, o seu O nosso chatênio E hoje, gente, ai que felicidade Trago pra vocês a resenha desse lançamento Aqui, infusão 2.0 Acidificante da Weed Care Vocês não tem noção de como é Pra uma pessoa porosa, Andy, Malemolente Quando falam que lançaram Um novo acidificante no mercado É uma felicidade gigantesca Mas Carol, pra que serve o acidificante? Será que o meu cabelo precisa de acidificante? Hoje a gente vai falar tudo sobre Porosidade, sobre esse lançamento Da Weed Care, que é totalmente vegano, liberado no Noilopu, já dei vários spoilers aqui Então, seja bem-vindo a esse canal Meu nome é Carol Kiyoko, sua pós-graduada Dendricologia e cosmética E tô aqui na internet desde 2010, né? Fazendo várias resenhas de produto Pra te auxiliar na escolha do melhor produto Pro seu tipo de cabelo Então hoje, essa resenha é babadeira Já deixa aquele likeão, se inscreva no canal E ó, deixa sempre um comentário Um emoji aqui, né? Pro YouTube entender que você ama esse canal E te entregar o conteúdo assim Que for postado aqui Lembrando que eu tô aqui toda semana, tá certo? Então ó, acidificante 2.0 Controle de pH Gente, as pessoas porosas Levanta a mão aí Quem sofre de porosidade Você vai saber do que eu tô falando, né? Toda vez que aparece um acidificante novo no mercado A gente fica desesperado pra testar E quando eu fiquei sabendo, né? Pela própria Weed Care Que seria um acidificante Eu fiquei desesperada Não podia contar o lançamento, ó Guardei segredo, meu Deus Foi difícil guardar segredo Mas fico muito feliz Pela Weed Care ter me notado E ter enviado esse acidificante Que é a salvação pra quem é porosa É índima levolente, não é mesmo? O acidificante, ele é um tratamento, tá? Que ele vai agir no seu cabelo Selando as cutículas Pós algum procedimento Então, por exemplo Eu fiz lá a minha descoloração A descoloração, ela é um processo super agressivo Ela age lá dentro do córtex Retirando a melanina Então pra isso, gente Tem realmente um pH Muito diferente do que é o pH natural do nosso cabelo Tem também as químicas alcalinas, né? Que são aí os relaxamentos Que vão alterar o pH do cabelo Tem também o fator piscina, né? Que o cloro arrebenta cabelo O pH da fibra capilar Ela gira em torno ali de 4,5 a 5 5,5 mais ou menos Então quando a gente passa por esses procedimentos, né? O pH do cabelo é alterado As cutículas se abrem E o cabelo fica muito poroso Você quer ver uma característica clássica De um cabelo poroso? Você faz um tratamento hoje Amanhã o cabelo Parece que não fez tratamento Carol, eu pintei o meu cabelo Eu lavei E a tinta saiu todinha A tinta que não presta? Calma, né? Pode ser que realmente A culpa seja do cabelo Bem poroso Da porosidade Porém, eu vou falar uma coisa pra vocês Tem cabelos que são naturalmente porosos E isso pode acontecer, né? Então vai depender de cada cabelo, né? O que a gente faz? A gente vai utilizar um acidificante Pra poder regular o pH do cabelo Feito isso Estamos sabendo tudo sobre acidificação Vamos falar desse lançamento da Weed Care Inclusive, se você não sabe A Weed Care é uma marca carioca 90% dos colaboradores da Weed Care São mulheres A diretora é uma mulher Isso, gente, faz uma diferença muito grande Inclusive, eu que já visitei várias fábricas A gente que faz resenha aqui no canal A gente tem contato com diversas marcas Então faz toda a diferença, né? A gente ter essa representatividade dentro das empresas Porque é realmente uma pessoa Que tá fazendo uma coisa Que vai tratar o nosso cabelo de fato Uma pessoa que conhece as nossas necessidades Então isso é super legal Parabéns aí pro pessoal da Weed Care Então aqui fala que a infusão 2.0 É uma fórmula ideal, equilibrada Para cabelos que estão muito porosos A porosidade do poro aí Desvitalizados, sem brilho e com frizz Um cabelo poroso, ele geralmente É um cabelo que não tem brilho Você passa tudo, né? Você pode passar o produto mais caro Que às vezes não vai adiantar Porque a cutícula realmente não tá selada Esse pH do cabelo tá alterado E a gente precisa regular esse pH Sua fórmula inteligente contém ativos vegetais Que irão controlar o pH do fio Neutralizando a porosidade Conferindo brilho, maciez, hidratação Indicado também pra cabelos que passaram Por processos químicos recentes Como coloração, descoloração, relaxamento Auxilhando a interrupção da ação negativa Desse processo químico Então geralmente quando eu faço descoloração A acidificação é o primeiro processo Que eu faço logo em seguida Porque se eu for fazer um tratamento É capaz do tratamento não segurar no meu cabelo Então a acidificação é aí que a gente corre pra ela Então vamos lá O legal dessa fórmula É que ele fala aqui que ele tem A manteiga de karité Que é altamente nutritivo Tem também o extrato de romã Nossa, eu gosto muito do extrato de romã Principalmente pro cabelo descolorido Pro cabelo colorido Que fixa bastante a cor Sela muito as cutículas A marca fala que ainda tem um blend de vinagres Tá? Maçã, balsâmico e frutas ácidas Pra controlar esse pH E o pH desse acidificante lá no site Informa que é de 3 a 4, tá? Então ele vai selar as cutículas do seu cabelo Qualquer tipo de cabelo pode utilizar Cara, eu acabei de fazer uma progressiva ácida Eu posso utilizar o Infusão 2.0 da Weed Care? Não é indicado Porque a progressiva que você já utilizou Ela já acidificou o seu cabelo Deixa realmente um acidificante Pra quem acabou de fazer uma descoloração Uma coloração Ou um processo de alisamento alcalino Tá certo? E aí vamos lá Lava o cabelo aí com o shampoo da sua querência Tá? Presta atenção nesse passo a passo Eu vou tirar dúvidas aqui nesse vídeo pra vocês E aí o que é que você vai fazer? Você vai pegar uma quantidade do Infusão 2.0 Vai espalhar nas mechas Sempre do comprimento às pontas Vai enluvar E vai aguardar um tempinho de 5 a 10 minutos Poxa, Carol Mas depois não vai entrar mais nada no meu cabelo Vai selar tanta cutícula Não vai entrar mais nada Fica tranquilo Porque quando a gente fala de selamento de cutículas A própria cutícula do cabelo É como se fosse uma escama de peixe Ela fica uma sobre a outra Posicionada ali bonitinho Porque é a cutícula que ela vai proteger O que tá lá dentro Que é super importante Que é o córtex do cabelo Porém essa cutícula Ela não é impermeável pro resto da vida Mesmo você fazendo um selamento Com um tratamento que é o acidificante Ainda tem uns pedacinhos ali Umas partezinhas ali Que ainda vão entrar tratamento ali dentro Por que eu tô falando isso? Porque logo em seguida Quando você enxágua ele Que você vai deixar agir um tempo de 5 a 10 minutos Eu deixei 5 minutos Já deixei 10 e ir pro meu cabelo 5 minutos foi um tempo ideal Depois disso que você enxagou Você vai vir com uma máscara de tratamento E é nisso que muitas pessoas têm dúvida Inclusive a própria marca indica isso E aí o que eu fiz depois que eu enxaguei? Eu vim com a máscara de hidratação Super poderosa Aliás tem um cheiro maravilhoso Pra poder finalizar ali o meu tratamento Somente com o infusão 2.0 O que eu senti? Eu senti bastante nutrição E na hora que você enxaga o cabelo É outra coisa, tá gente? É um cabelo que realmente Fica muito mais sedoso E por que a marca indica Depois você fazer um tratamento Com uma máscara da sua querência? Porque muitas das vezes A acidificação por conta do pH Pode deixar o cabelo um pouquinho rígido Dos testes que eu fiz com o infusão 2.0 Em nenhum momento eu senti o cabelo rígido Porque ele tem aqui um blend de tratamento De manteiga, de extrato Que reverte essa situação, né? Ali não deixando o cabelo ficar muito rígido Mas vai variar de cabelo pra cabelo Então o meu cabelo que é um cabelo bem poroso, né? Eu senti esse tratamento logo em seguida É maravilhoso o tratamento Senti muita nutrição É outra coisa, gente O toque na hora que você enxaga Você fala assim É meu cabelo de verdade? Por isso que eu amo acidificante Por isso que a pessoa porosa Sabe o que eu tô falando O acidificante pra gente é vida, né? Em relação ao cheiro Ele tem até uma fragrância que lembra Um pouquinho maçã Lembra vinagre de maçã Não é fedorento Lembra um pouquinho fio O nariz no negócio Lembra um pouquinho ácido E tem uma consistência muito boa pra espalhar Eu gostei bastante Depois disso, vim aí com a máscara de hidratação Pra promover uma emoliência, né? Máscara super poderosa Que inclusive eu já resenhei aqui no canal Que eu vou deixar o link aí pra vocês Você sente de cara Um cabelo muito mais sedoso Muito mais saudável O tratamento dura muito tempo Então hoje, gente Olha Fiz o meu babyliss aí O meu cabelo tá tão sedoso, gente Olha a sedosidade desse cabelo Olha como ele tá soltinho E é legal que essa máscara super poderosa Ela deixa um cheirinho bem gostoso no cabelo Aliás, tudo vegano End liberado Olha como selou a cutícula Como que reflete o brilho Como que uma cutícula selada Faz toda a diferença pra saúde do seu cabelo, né? Então com certeza tá aprovado Olha só a malemolência Que ficou esse cabelo A sedosidade A brilhosidade Eu simplesmente amei Estou apaixonada por esse acidificante A proposta ele cumpre muito bem Não é de hoje que os produtos da Weed Care São muito bem elogiados na internet Vocês sabem disso, né? Inclusive, eu achei esse lançamento sensacional Muito interessante Pra você que tem o cabelo, né? Muito poroso Poxa, Carol Eu faço natação Minha casa tem piscina Nossa, meu cabelo sai ressecado Poxa, eu fiz uma descoloração Não tenho que dê jeito no meu cabelo Ou o meu cabelo sempre foi assim, Carol Ele sempre foi poroso Nunca segurou tratamento Eu já comprei diversos produtos E nunca deu certo Tenta acidificar Percebo que 90% das queixas Que vem no meu direct do Instagram Ainda são sobre acidificação Porque muitas pessoas não conhecem esse passo, né? Esse passo, na verdade Ele ficou escondido muito tempo, né? Ali entre os profissionais Então, quando você ia fazer um tratamento O profissional passava o acidificante E aí você não sabia muito o que que era Então, hoje a gente tem esses produtos aí E a Weed Care veio com uma proposta Bem voltada pra profissional Porém que você vai poder comprar E utilizar na sua casa E não tem um valor muito caro não, tá, gente? Eu acho que lá no site da Weed Care Gira em torno de 49 reais Alguma coisa assim Que é o preço do lançamento dele Lembrando que eu vou deixar aqui No box de informação pra vocês O cupom de desconto, tá? Aproveita enquanto ele é válido Junto com o link da loja E só tenho dizer o que, gente? Ó, sela cutícula, equilíbrio pH Ele taliza os fios Pós-processo químico Tecnologia profissional Ativos vegetais Weed Care tá de parabéns Eu simplesmente amei Com certeza aí É um dos meus queridinhos de 2021 Weed Care super acertou Nesse lançamento que eu amei Então, gente, é isso Se você curtiu esse vídeo Não esqueça de deixar o like Tão da curiosidade Se você estava procurando essa resenha Deixa aqui embaixo Fala pra mim, né? Se o seu cabelo é poroso Se não é poroso Se você já tentou passar um acidificante Deixa tudo aqui embaixo, tá? Pra gente poder te ajudar Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Um beijo E até o próximo vídeo Tchau! Tchau!